Ô, passou, mas o senhor estava falando sobre tentação, isso aí, o senhor descobriu o antídoto para vencer as tentações, principalmente da mocidade, da juventude? Eu penso que, eu acho que o Shua hoje, ele iniciou e fechou o que é a base, né, do nosso pensamento, é voltar à base, você não precisa de muita inovação, é oração, é uma busca pela presença de Deus, é você saber realmente qual que é a sua chamada, é você entender e valorizar essa chamada, entendeu, na sua vida, é você entender o tamanho do sacrifício de Cristo, o que ele fez para você, será se esse Jesus que me salvou merece tanta desobediência da minha parte, será se esse Jesus que me salvou merece que eu viva uma vida leviana, mascarada, casada com Deus e adulterando com o diabo, será se Deus merece isso, cara, eu preciso me perguntar, eu preciso me perguntar isso, eu preciso me perguntar, entendeu, será se Deus olha para mim, e nós falamos isso ontem, será se Deus pode olhar para o capeta e falar assim, vixe, o meu servo Fábio, é, vixe o meu servo Shua, não senhor, nem me mostra não, pelo amor de Deus, o diabo falou, vim, como é que não vê, né, e aí até falei ontem lá no culto deles lá, a ideia do diabo é mostrar para Deus que Deus compra os seus fiéis, se eu dar tudo para ele, ele vai ser fiel mesmo, Deus vai falar assim, toca, arranca, deixa só com vida, e com as cordas vocais, deixa ele, vive com as cordas vocais, mas toque em tudo, e a gente sabe o que teve, o que que Jó foi fazer, Jó tinha a base de adoração, quando Jó perdeu tudo, podia até falar, todo mundo, Jó foi orar, no saído, vendo a minha mãe, não voltarei, o senhor me deu, o senhor tomou, bendito seja o nome do senhor, perceba, quem toma as coisas de Jó não é Deus, é o diabo, Deus só permite, mas quando Jó vai falar, o senhor deu, o senhor tomou, o diabo falou, não, não, quem tomou fui eu, Jó falou, não, quem tomou foi Deus, porque Jó não reconhece outra autoridade na sua vida, a não ser a autoridade de Deus, é isso, cara, e Jó tinha posicionamento, é, 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 e ele não começou a se sacrificar para Deus, quando estava sendo provado por Deus, já fazia antes, inclusive pelos filhos, olha, rapaz, olha o pensamento de Jó, eu vou oferecer um holocausto aqui para os meus filhos, vai que eles tenham pecado, por pecado que eles nem sabem, é base, meu amigo, é uma base, e dá tempo, você que está nos ouvindo, nos assistindo, dá tempo de formar a sua base espiritual, a sua oração, neto, eu só consigo orar 5 minutos, hora e 5, mas depois você vai aumentando, porque é relacionamento, daqui a pouco você está chorando, passou uma hora, você nem viu, entendeu, e outra coisa, ora, você pode falar com Deus, oração é o momento, falar com Deus, você fala no ônibus, debaixo do chuveiro, você fala com Deus em qualquer lugar, oração é momento, é o fechar o quarto, é um diálogo, é um diálogo, agora eu vou, eu penso que a oração já é um diálogo íntimo, né, exatamente, entendeu, e que te gera prazer, e conversa íntima você não tem público, e que te gera prazer, o problema hoje é que a nossa geração, muitos que se dizem que ora, querem orar para mostrar, ah, voltou aqui na frente do posto neto, está do meu lado, eu vou orar, o Alisson, mas não é a nossa geração que faz isso, os fariseus já faziam, é isso que eu falei, quando vocês orarem, não façam como os fariseus, que oram nos cantos, ou nas praças, pra serem vistos pelos homens, eles já receberam o galardão, eles não estão errados não, viu, só que é o seguinte, o galardão já foi gerado, Será que isso pode ser aplicado aos que, os que vão pro monte e colocam o celular assim na frente? Totalmente, totalmente, não, não tem outra, não tem outra, não tem outra, rapaz, e aqueles que ficam orando assim, com o celular na frente, começam a revelar ali? Não, 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 aí eu não vou nem discutir, eles oram e revelam pras pessoas, é também? Faz um pix que revela, eu não tô dizendo, Fábio, eu não tô dizendo aqui, que digamos, que foi, ó, não, escuta, eles não estão levando a sério não, né, Não, não estão, eles não estão levando a sério, agora eu não tô dizendo também, que você não pode pegar o seu celular, e nós somos aqui, ó, um grupo de amigos, cara, vamos orar junto? Vamos, aí a gente tá aqui, ó, mas é uma intimidade, e não tem problema você ir lá na sua página também, gente, eu quero fazer uma hora, vamos orar todo mundo? Eu quero abençoar vocês aqui, não tem problema, não tem, cara, qual que é o pecado nisso? É a motivação, qual que é a motivação que eu faço isso? É pra impulsionar a minha publicação? Tá errado, você já recebeu o seu galardão. E outra coisa, ninguém é bobo pra não perceber a motivação, e muito menos Deus é bobo. Agora, se o seu pastor, na época da pandemia não for assim? Foi. Se o nosso pastor ia lá e orava pela igreja, cara, isso é muito bacana, a tecnologia. Só que aí tem um detalhe, dá oração, dá abençoar o povo na página, e tem aqueles que querem se exibir. É, aí é o problema, o cara que vai pro monstro, gente, eu estou aqui em oração, olha aqui, ó, entendeu? Aí não, aí já é comparado ao fariseu. A gente sabe qual que é a motivação, aí a gente sabe, é o que você falou, a igreja sabe, a gente sabe, na hora mesmo, não tem como você esconder tua motivação. E o fariseu queria ser santo pra mostrar pros outros, né? Exatamente. Como dizia o saudoso Luiz Antônio, santidade pra mostrar pros outros é hipocrisia, eu quero ser santo porque eu quero ir pro céu. O fariseu não foi orar, ele foi informar a Deus o quanto ele era bom, né? Então tem gente que faz isso, tem gente que não ora, ele quer mostrar, ele ajoelha. E outra coisa, eu não falo só ele, nós já fizemos isso, nós já nos ajoelhamos uma vez, porque, eu vou mostrar aqui, né? Será que o pastor Davi não ora? Quem que nunca fez isso? Se ajoelhou ali e fica olhando pra ver se o pastor levanta primeiro, se não, vou esperar o pastor ajoelhar, o pastor levantar pra mostrar que o armado que é o pastor. A gente faz isso, só que a gente cresce. Eu não posso continuar menino na fé. Todos nós, em algum momento da vida, já fomos hipócritas. Poxa, quem nunca imitou uma voz de um pregador? Sim, claro. Até alguém descobrir tua mentira, quando eu estive no Japão, o cara, meu amigo, tu nunca nem saiu daqui, o cara esqueceu o que tinha decorado a mensagem do pastor, do Gilmar Santo, o cara lá, lá, entre nós lá. Não, quando eu estive nos Estados Unidos, eu falei, rapaz, tu nunca nem saiu daqui, rapaz. Mas cresceu, mas depois cresceu, cresceu, ganhou identidade.